Olá, eu não sou gay, não. Simplesmente, agradeço de bote. Muito boa tarde, meus arrependidos do amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tamo de volta com mais um desvairado programa Pânico pelas ponderadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais assustador, que amante com menstruação atrasada. É, amigo, problemas aí. E o Brasil, hein? Hã? Joguinho xexelento contra a Inglaterra. Vamos comentar essa partida? Então, aqui está o grande Roberto Avalone e Walter Casagrande. Tudo bem, Emílio? Tudo bem. E aí, casão, beleza? Tudo certo, é. Acabei de chegar. Eu quero saber o seguinte, é. Se você tomou cheia de fita, é porque eu acho muito legal. Agora, bebeu no copo do Delari, mas o negócio é o seguinte, o Brasil jogou com a Inglaterra, né? Eu não vi essas duas coisas nesse jogo, o bom futebol e a Raia Elizabeth. E olha o que eu fiquei procurando. O Brasil jogou tão mal que o time todo parecia estar com gangue, né? É que tem uma epidemia por aí, né, fuzil. O time estava mais preso que o Robinho. E o gol do Hendrik foi mais chorado do que a Larissa e a Manuela pediram dinheiro para comprar milho. Agora, eu quero saber, cadê o antelote? Cadê o antelote que prometeram? A única coisa que eu concordo com o Abel é que a culpa é do Neymar. O Neymar faz tanta falta na seleção, Emílio, quanto o Papai Noel na Páscoa. Agora, dá licença, que eu preciso tomar meu tadal na fila. É, com baracuzina. Agora, vai lá, o Avalone, que é o mestre do Mercinha e o palmeirense de qualidade. É, agora pode ir, Avalone. Meu Deus, se não é o craque. Grande mestre. Grande mestre, se não é o craque das porno chanchadas de milho surina. O que vem galalbinho do rádio. A seleção brasileira foi salva pelo astuto e gererepe, o menino Hendrik. Meu Deus, o menino é o Azul, um pirilampo do futebol. Ah, meu São Genaro, cadê o Rony Rústico? Evair. Ah, e por que não, o saloso Ademir da Guia? Essa seleção está mais desmotivada que o Rogério Borgado no rodígio vegano. Está parecendo o Alba, subando a rampa do Carrefour. Se fosse o meu palestra, não seria um. Seria um, dois, três, três, quatro chineladas e a barata ficava tonta. Que falta faz um dia, o Alminha, um Rivaldo. E por que não, o Tonhão, cabo de martelo. E esse time está tão fraco que é a primeira vez que eu vejo o Reubert triste com tanto homem em volta. Meu Deus, e vamos a partir de agora. Agora é meio dia e três. Partiu o Labuca Romana com o meu Dipolino e o Ladiore. É diferente, é de Impolini. Meu Deus. Comeu um poupete, Labuca Romana. Sensacional. Sensacional, Rogério Borgado. Grande Avalone. Grande Avalone.